Fala galera, tudo bom? Eu sou o Alexandre Caralho para mais um vlog do Pipoca e Nanquim e o lance hoje é o seguinte, vamos falar sobre The Walking Dead uma série pra mim que me surpreendeu e que tem uma trajetória muito diferente na minha vida que as outras séries costumam ter e pra eu falar sobre The Walking Dead eu preciso falar um pouquinho sobre a minha própria história porque principalmente se você chegou a pouco tempo no canal talvez você não saiba a importância que zumbis tem na minha vida bom, é o seguinte, eu sou um fanático por zumbis mas quando eu digo fanático, é fanático mesmo, eu adoro no começo do canal a gente falou tanto sobre zumbis que de uns tempos pra cá a gente ia até deixar um pouquinho o tema de lado pra não ficar batendo na mesma tecla mas o que acontece? Eu comecei a virar fã de zumbis lá em 85 eu tinha 9 ou talvez 86, não lembro o ano exato o filme é de 85, mas eu tinha 9 ou 10 anos de idade quando eu assisti a Volta dos Mortos Vivos The Return of the Living Dead aquilo que um moleque dessa idade assisti, pelo amor de Deus meus pais, minha mãe era completa descabeçada de fazer isso mas enfim, eu assisti a parada e me apaixonei virei um fã de zumbis um pouquinho depois, comecei a assistir, sei lá, acho que com uns 14 ou 15 anos comecei a correr atrás de tudo que eu podia vi as continuações, assisti os filmes do Jorge Romero e aquilo sempre ficou gravado na minha mente assim, zumbis eram as criaturas sensacionais que eu adorava e que eu não entendia porque não eram famosas como vampiros e tal bom, dando um enorme salto temporal aí eu já, estamos falando aí de 2008, 2009 eu já estava trabalhando razoavelmente na área era um tradutor de livros, tinha feito vários trabalhos e tal e estava preparando o meu primeiro romance Walking Dead mal tinha sido anunciado existia rumores de que o Guerra Mundial Z seria filmado também com o Brad Pitt, nada certo ainda enfim, eu imaginava que zumbis talvez pudessem entrar na onda e virar um, ter realmente um boom então eu fiz uma proposta para a editora que é uma editora que eu tinha bastante contato que é a editora Évora que tem o selo Generali, o selo de cultura pop e falei, pô, vocês não querem lançar um livro meu de zumbis? fiz uma pesquisa por aí conversei com o Gonçalo Júnior que é o autor do Almanac dos Monstros entre vários outros livros relacionados à cultura pop conversei com ele e falei Gonçalo, você conhece algum outro livro de algum ator nacional relacionado a zumbis? e o Gonçalo me disse assim porra cara, pra ser sincero, não, viu? eu fiz uma pesquisa bem extensa para o Almanac dos Monstros e talvez até exista mas se existe é uma coisa muito marginal então eu cheguei com essa proposta para a editora ainda com o argumento de que meu livro seria o primeiro livro de zumbis e eu lancei lancei o Apocalipse Zumbi 1 e na sequência o Apocalipse Zumbi 2 com o argumento de que era o primeiro livro de um autor brasileiro que abordava o tema dos zumbis na sequência vieram outras pessoas veio o Tiago Toy veio o Rodrigo de Oliveira veio o pessoal bacana que fizeram bons trabalhos também não baseados na minha obra mas baseados em The Walking Dead que saiu e tal obviamente na obra de Jorge Romero e os zumbis viram aquela febre que a gente viu que teve o seu auge há um tempo atrás além do Apocalipse Zumbi eu estou com a capa do segundo volume aqui para vocês verem não sei se dá para enxergar direito o terceiro está despontando aí nos próximos meses eu também lancei dois livros de banca pela editora Discovery o Universo Zumbi e Zumbi de A a Z esses aqui eu gostei muito de produzir falei de bastante coisa desconhecida enfim eu estou dizendo isso tudo para contar que eu sou um apaixonado por zumbis e um apaixonado por The Walking Dead eu compro Os Mortos Vivos desde o iniciozinho que a HQM começou a lançar muito antes disso aqui virar série eu falei caramba revista de zumbi vou comprar me surpreendi com a qualidade do texto apesar da HQM fazer um trabalho bem ruim desculpa HQM mas é verdade vocês fazer um trabalho bem ruim em termos de periodicidade e tal mas eu acredito e toda vez que saia uma coisa nova eu compro todos os volumes e aí a série estreou a série estreou debaixo de muita expectativa eu assisti aquela primeira temporada que foi curtinha achei a primeira temporada genial com exceção do último episódio achei o último episódio em que eles encontram o centro de doenças lá achei completamente desnecessário que fugiu ao tom da série mas tudo bem não desgostei da série por conta dessa inserção e compreendo a necessidade de ter que buscar um público ter que dar uma explicação para o público que não está habituado a um lance de sem explicações a coisa simplesmente aconteceu aquela típica formulinha Hollywood enfim não vai entrar nesse mérito mas aí o que rolou? veio a segunda temporada e a segunda temporada ela é assim ela começou a estabelecer um padrão para a série tinha um pico aí tinha 3, 4 episódios não acontecia nada aí tinha outro pico mas 3, 4 episódios não acontecia nada e a série ganhou o carinhoso apelido de Talking Dead que o pessoal só fala fala, fala e nada acontece embora tenha o conflito do Shane com o Rick e aliás aqui cabe dizer que se você não assistiu a série eu vou ser obrigado a dar vários spoilers então pensa bem antes de continuar com esse programa então ter o conflito com o Shane e com o Rick que ele é bem feito assim inclusive o final com o Carl atirando e tudo é bacana mas só esse conflito isso não justifica todo aquele lero-lero na temporada a parte da fazenda eu achei meio chata assim enfim comecei a me desanimar com a série aí anunciaram a terceira temporada né e falaram vai ter o governador opa já tinha lido aqui nos quadrinhos o governador será que eles vão conseguir reproduzir o governador da forma como se deve na série será que vão ter a manha de fazer a personagem da Michonne da forma como ela é e tudo que acontece entre eles e tal pois é gente pra quem não leu os quadrinhos e gostou da terceira temporada não tem jeito não dá não dá simplesmente não dá a série na terceira temporada destrói o personagem do governador eu sei que a gente vive falando que são mídias diferentes que adaptações são necessárias e tal eu compreendo isso eu sou um dos caras que mais compreende isso eu sou um dos caras que mais defende isso mas o personagem do governador ficou ruim ficou ruim e eles começaram pior ainda eles começaram a enveredar o governador e a relação dele com a Andrea de uma forma que não existia na série em quadrinhos e que foi ficando muito ruim muito chato e pior ainda eu sei que foi uma exigência dos fãs matar a Andrea e até da atriz querer sair no final da temporada por ter consciência de que estava ficando uma bosta a verdade é essa eles todos estavam conscientes de que estava ficando uma bosta e ela mesmo falou olha eu estou recebendo carta de ameaça dos fãs coisa de nego louco eu quero sair dessa parada e foi o que aconteceu o final da terceira temporada termina muito mal com a morte da Andrea toda a relação com o governador é uma porcaria enfim terminou a terceira temporada eu falei eu não vou mais assistir essa porcaria tem muita coisa boa rolando por aí para eu perder meu tempo e cortei o Walking Dead na minha vida aí veio a quarta temporada a galera assistiu e as pessoas me falaram assim ó é legal viu não é ruim não quarta temporada é legal não dei bola aí veio a quinta temporada aí vários amigos começaram a falar meu a quinta temporada é animal é legal pra cacete rola os conflitos morais não tem mais aquela enrolação blá 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 aí como eu gosto muito de zumbis como eu já frisei várias vezes nesse vídeo resolvi dar uma chance e não é que a série deu uma reviravolta por cima a quarta temporada ela tem algum ranço da terceira ainda por exemplo a morte da Laurie nos quadrinhos é muito mas muito mais impactante do que na série nos quadrinhos é ela toma um tirombaço no meio da invasão da prisão e ela tá segurando a Judith no braço nos braços e a Judith vai junto então morre ela é criança e você vira o quadrinho e fala que? que que é isso? você toma um susto assim e na série é tudo tá é tá bom mas era chata mesmo tinha que morrer então ninguém liga muito mas tirando então ainda tem um pequeno rancinho da terceira mas a temporada da prisão já é muito boa quando as pessoas ficam doentes lá dentro saca e começa enfim a própria invasão que o governador que retorna a própria invasão a prisão é legal tem bastante ação na série você vê o personagem do Rick sofrendo uma transformação cada vez mais radical aliás esse ator que faz o Rick ele tá mandando o benzaço né e aí a quarta temporada me convenceu a continuar assistindo a série o que é muito bom porque a quinta é ótima a quinta temporada é ótima muito boa muito boa e a sexta meu a sexta é obra-prima eu adorei a sexta tem os melhores episódios da série e de longe a melhor temporada sim na quinta acontece uma coisa muito bacana porque eles chegam no lugar depois de passar pelo terminal né que é bacana assim é legal mas dá a sensação que toda vez que eles encontram uma comunidade é só de nego louco né tudo bem talvez fosse assim mesmo se acontecesse mas depois da passagem deles pelo terminal que é bem legal eles chegam num lugar chamado Alexandria igual nos quadrinhos né e o pessoal de Alexandria eles eles conseguiram se isolar do mundo logo no início da epidemia então eles fecharam o muro ao redor deles lá eles tem energia painel de energia solar eles tem horta eles tem água eles são totalmente autosuficientes então eles não viram a loucura que aconteceu lá fora nesse um ano e meio que se passou e que o grupo do Rick sofreu pra caramba então quando o grupo do Rick chega em Alexandria eles são praticamente quase bárbaros assim vivendo uma realidade de barbárie tendo um confronto direto com a civilização e isso gira ideias dicotômicas tão bacanas e um choque de realidades que é incrível e onde você discute onde a série volta a discutir realmente essas questões éticas e morais um exemplo que várias pessoas também não tenham pegado assim tem um médico da comunidade de Alexandria e o médico obviamente a comunidade depende do médico só que a porra do médico é um cara violento que bate na esposa e no filho e a comunidade fecha os olhos para isso não a gente não pode confrontar o médico porque a gente depende dele e tal então ninguém vai lá e confronta o cara diretamente fala meu você não pode bater na sua esposa que porra é essa quando o Rick e o grupo dele ficam sabendo disso não tem meu termo não a gente vai matar o cara como assim matar o cara não vamos matar o cara tem que matar o cara quer dizer uns pecam pela inação e os outros pecam pelo excesso de ação o Rick ele tá numa vibe que ele fala assim não tem mais a consciência dele pesando saca não tem ele passou por tanta coisa lá fora que é a lei da sobrevivência a lei do mais forte levada ao extremo assim isso gera vários choques e porra essas questões éticas e morais são muito bacanas muito bacanas desenvolvidas ao longo de toda a quinta temporada e levadas ao extremo na sexta a sexta já começa com um episódio que eu assisti e falei porra esse episódio da sexta temporada é o melhor da série é o melhor de toda a série aí o segundo episódio é um episódio bacana tal aí o terceiro episódio dá um break na história e vai contar a história do Morgan eu fiquei puto falei caralho cara não quero ver a história do Morgan porra quero ver a história dos caras aí comecei a assistir mano que roteiro que coisa profunda ainda mais eu que sou faixa preta de Aikido e Aikido tá inteiro entremeado na história é lindo é sensacional assim muito profundo e toda a questão do respeito em relação à vida humana e as possibilidades que se abrem quando você respeita a vida humana dá o tom pro que vai acontecer na sequência da série você começa a compreender toda a mentalidade do personagem do Morgan que vai ser o contraponto extremo contraponto do Rick então todos os conflitos que vão acontecer dali pra frente entre o Morgan e o Rick e também entre o Morgan e a Carol e que começa a promover uma mudança na personalidade da própria Carol você compreende tudo ali naquele momento da história do Morgan aí retorna teve muita gente que reclamou por causa do Glenn que no quarto episódio se eu não me engano que todo mundo achava que ele tinha morrido no quarto no quinto que mostra como ele tinha escapado assim foi uma forçadinha de barra dos produtores mas não me incomodou não me incomodou talvez fosse impossível ele ter sobrevivido daquela forma se arrastando pra baixo da lixeira talvez não vou entrar no mérito que os caras quiseram fazer essa foi a saída deles beleza a gente sabia que o Glenn não tinha morrido por causa da forma como a cena é construída ele caindo por baixo do cara já dava pra saber isso não foi não foi algo vamos enganar talvez até tenha sido criar um pouco de tensão mas se alguém achou que realmente o Glenn tava morto sinto muito gente não tava era óbvio que não tava a expectativa mais era pra saber como ele tinha sobrevivido não se ele tava vivo ou morto mas enfim a série transcorre tendo alguns bons episódios aí chega no oitavo o oitavo quando cai a igreja e arrebenta o muro e entra aquela horda inteira com tudo aquilo acontecendo com o Morgan e a Carol brigando por causa do cara lá que o tal do lobo que tava sendo mantido prisioneiro cara você não respira o episódio inteiro inteiro é sensacional é sensacional aí eu falei porra esse é o melhor da série caramba aí veio o nono episódio que é a retomada da série depois daquele ato que ela faz né e eu tava pensando se eles teriam a coragem de fazer o que acontece no gibi e eles tem o Carol toma aquele tiro no meio da cara o Rick surta tem aquele surto cai lá pra fora sai encarando toda a horda sozinho a ação dele mobiliza a comunidade inteira é onde você tem aquele momento em que até então o Rick fazia a cisão entre nós e eles nós e eles nós e eles e o Rick não compreendia que você poderia aumentar o grupo dele você poderia construir alguma coisa naquele mundo apocalíptico até então pra ele era só uma questão de sobrevivência e aquele momento com a postura que ele tem e inspirando os demais é onde ele compreende que o mundo pode ser reerguido e ele começa a mudar o comportamento dele né e a cena em si é a melhor cena já feita com zumbis na história pra mim eles enfrentando a horda sozinho todos eles é de arrepiar é de arrepiar não tem o CDI do Guerra Mundial Z aqueles milhões de zumbis correndo nem do Eu Sou a Lenda tal é os zumbis do Romero tudo com maquiagem partindo pra cima e cara centenas e centenas de figurantes e os caras lá na unha vencendo eles porra cara que sequência excepcional excepcional amei amei e aquele episódio pra mim passou a ser o melhor da série então tem uma temporada que teve três episódios da sequência que foram os melhores da série e aí tudo bem continua desenvolvendo a história né e óbvio não dá pra ser pau o tempo todo né o nego fala ah mas depois dá uma caída gente porra não dá né você precisa ter um respiro mesmo e os episódios não ficam chatos continuam legais né aí chega o último episódio da sexta temporada que é o episódio até certo ponto morno né em que o grupo do Rick precisa chegar lá na na Hilltop porque a a médica deles morreu e a a menina lá a namorada da Glenn esqueci o nome dela ela tá passando mal por causa do bebê e aí o grupo do Negan tá o tempo todo impedindo eles impedindo impedindo e mostrando o poderio de fogo que eles têm né o Rick tomou uma decisão de fazer uma queima de arquivo isso é outra coisa foda que acontece na série a queima de arquivo gente caraca eu não imaginei que eles fossem ter coragem de fazer aquilo não só eles né o Rick faz isso tudo bem o Daryl mas o Glenn cara a queima de arquivo é foda é foda é um passo que eles dão onde não tem mais volta assim enfim você viu né aí o grupo do Negan fica puto com eles e fala então agora é guerra e aí o Negan interpretado pelo Jeffrey Dean Morgan aparece nos últimos cinco minutos que são cinco minutos amedrontadores assustadores em que o cara tem uma baita de uma atuação curioso que eu tava conversando até isso com o meu irmão e o meu irmão comentou o seguinte o diretor teve a humildade de naquele momento não sobrepor a visão dele ele pegou a visão do Kirkman e recriou a cena dos quadrinhos utilizando um storyboard e fez quadro a quadro o Negan lá escolhendo escolhendo é você é você é você não é você e você espectador tá assim puta que é o pariu caralho puta que é o pariu fudeu e mano você fica sem forno nesses cinco minutos o que nos leva a conclusão de que é o seguinte muita gente não gosta de Walking Dead e eu compreendo muita gente deu a mesma chance que eu assistiu a primeira assistiu a segunda e na terceira largou e não voltou pra esses eu falo galera dá uma chance dá uma chance porque é exatamente isso a quarta melhora a quinta melhora muito e a sexta é um espetáculo os caras conseguiram dar a volta por cima e Walking Dead ele é uma série que não faz concessões não tem não tem meio termo não tem um respiro pra você tudo bem que tem alguns episódios que são um pouco mais cadenciados mas a série não tem um alívio cômico por exemplo quando a coisa é tensa demais tem sempre um alívio cômico tem sempre um momento pra você respirar pra você falar legal tal Walking Dead não tem isso em mãos menos hábeis por exemplo um personagem como o Glenn teria se tornado um alívio cômico teria tudo pra isso não é ele é tratado com mais profundo respeito não é porque ele é oriental e porque ele é o cara que sai pra pegar as coisas e ele é ligeiro tal que ele vai ficar fazendo piadinha nem nada disso não tem isso não na verdade Walking Dead ele trata todas as minorias ou o que é tido como minoria eu detesto essa palavra né mas todas as etnias e tal os homossexuais os negros e o próprio papel da mulher é tratado de uma forma muito idônea assim na série lá o mundo ruiu né e todo mundo é igual e todo mundo tem os mesmos direitos né contanto que você não fale contra o Rick obviamente certo o Rick é um ditador mas isso também foi construído né ele é o macho alfa do grupo e ponto final mas enfim não quero me desviar do que eu tava falando então Walking Dead é uma série que não faz concessões pra você é aquilo e no melhor estilo Martin você sabe que ninguém tá a salvo lá o próprio Kirkman já declarou que nem o Rick nem o Carl estão a salvos você não tá salvo só porque você é o herói não é isso que o Martin fala o herói muda né os heróis mudam conforme o tempo vai passando a história vai se transcorrendo então isso é muito bacana você nunca sabe exatamente o que esperar de Walking Dead espere qualquer coisa todos os personagens ao longo dessas seis temporadas foram bem construídos né todos eles mesmo os personagens que eu achava chato a Carol é um personagem que cresceu muito muito hoje em dia ela tem uma profundidade e essa oportunidade que deram pra ela se redimir essa chance de redenção que deram pra ela nessa sexta temporada foi muito legal né porque chega um momento que começa a pesar mesmo se você era uma pessoa que era uma pessoa comum que era um sei lá no caso dela era uma dona de casa tem um histórico de abuso sexual abuso sexual não de abuso do marido e tal é porra você não sofre uma transformação dessas à toa assim a transformação dela é uma transformação muito forte e depois a coisa começa a pegar né começa a bater firme nela a o Glenn que tentou manter toda a idoneidade dele chega um momento que ele não aguenta mais e o Rick tá se transformando no monstro que ele quer combater desde o início né tem uma coisa que acontece de uma forma muito sutil nessa temporada que é depois que eles fazem o trato com o Hilltop e começam a ser abastecidos o começo de um episódio começa a mostrar o dia a dia da comunidade e tal a mulherzinha que cuida da comida os caras o cara treinando no jardim a Carol fumando e tal e cada vez que passa a câmera é sempre cíclica mostrando as mesmas cenas cada vez que passa pela parte do onde eles mantêm os mantimentos deles cada vez tem mais comida mais comida e mais comida e mais comida e mais comida isso significa que a extorsão que eles estavam que eles evitaram que Hilltopso sofresse agora eles estão fazendo ou seja aquela coisa de você olhar pra dentro do abismo e o abismo olhar de volta que Nietzsche falou né a comunidade deles Alexandra está se tornando a comunidade que está tirando dos outros né então é tipo o grandalhão na escola que bate no cara pra cobrar proteção ó se você me pagar proteção eu não bato em você é isso que o grupo deles está fazendo e a série mostra isso de uma forma muito sutil bastante sutil assim eles não são sanguinários que nem o grupo do Negan que chega na comunidade mata um logo de cara pra mostrar quem manda e aí faz negócio eles não fazem isso mas eles já perderam vários dos valores deles isso não é escancarado isso é mostrado de forma sutil muito legal muito legal assim bom então sei lá não tem mais muito o que ficar falando sobre The Walking Dead na verdade mentira tem muito o que falar sobre The Walking Dead mas não vou ser eu que vou falar aqui vai ser você que vai falar aí nos posts concordou discordou o que você acha da série mas ainda importante gente corre atrás das revistinhas vai atrás infelizmente as mensagens já pararam de sair quando começou a sair eu fiquei com o pé super atrás não vai pra frente um mensal mas os encadenados eu tenho fé de que a HQM vai lançar mais mais alguns é uma leitura das leituras modernas assim é um pequeno clássico saca acho que vale a pena ser conhecido então vai atrás das revistas assiste a série as outras temporadas e vamos ver o que os fãs nos reservam o que os produtores nos reservam para as temporadas seguintes espero realmente que The Walking Dead comece a ir para o seu fim porque diferente do quadrinho não vai dar para se manter essa qualidade por muito mais tempo eu morro de medo que The Walking Dead vire um Dexter assim que teve um auge que foi a quarta temporada que foi uma das melhores coisas já feitas na televisão norte-americana e depois foi ladeira abaixo espero do fundo do coração que isso não ocorre com The Walking Dead que os produtores continuem fiéis ao seu público os audaciosos e encaminhem a série para que ela não tenha mais tropeções e que tenha um final digno é isso aí gente curtiu dá o seu joinha se inscreva no canal vão promover esse vídeo aí todos os outros um abraço a todos valeu Tchau Tchau